Olá amigos, continuamos com o nosso estudo de Neemias. Mesmo com ânimo, propósito e fé, o povo de Jerusalém enfrentou dificuldades durante a reedificação da cidade. O capítulo de hoje, o capítulo 5, nos fala de um problema natural, a seca, o qual causou um problema social que, por fim, estava relacionado a um problema de caráter espiritual, a falta de generosidade entre os irmãos. Os judeus tinham muitos problemas. Com uma capital dominada, devastada e ameaçada, tudo o que eles não precisavam era de mais uma tragédia. Acontece que a região foi atingida por uma fome tão intensa que os mais pobres se viram compelidos a se endividar, a ponto de terem que entregar seus próprios filhos como escravos até quitar seus débitos. Mas quem lhes exigia o pagamento imediato das dívidas não era nenhum estrangeiro ou um inimigo. Os próprios judeus, que tinham melhores condições e haviam emprestado dinheiro para seus irmãos, agora os cobravam de maneira ameaçadora. Que problema! Por causa disso, o povo pediu socorro a Neemias. E Neemias ficou muito irritado, mas precisou primeiro lidar com o fato de que isso era permitido pela lei. Depois de refletir um pouco, reuniu os nobres e ricos de Judá e exigiu que tivessem mais compaixão de seus irmãos, em vez de serem tão mesquinhos e cruéis. Ele pediu que eles devolvessem as terras e os filhos dos judeus mais pobres. Em um momento como esse, eles deveriam se unir e ajudar mais uns aos outros, em vez de tirar proveito da situação. Os versos 13 a 19 mostram que as palavras de Neemias eram coerentes. Ele não cobrava generosidade, enquanto ele próprio acumulava bens para si mesmo. Sua exortação era condizente com seu próprio testemunho, bem diferente de outros líderes do passado. No verso 15 está escrito, Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de quarenta ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. O líder que realmente teme a Deus jamais oprimirá o seu povo. O sacrifício e a renúncia são as marcas daqueles que servem a um Deus bondoso que fez o maior de todos os sacrifícios por nós. O Senhor está com aqueles que têm iniciativa e disposição para dar um exemplo correto, mesmo quando o mundo todo despreza a sua lei e ignora a sua vontade. Como vimos no começo do capítulo, não apenas os líderes, mas todos aqueles que faziam parte da família de Deus, são chamados a amar ao próximo como a si mesmos. Deus também quer que você entenda a sua responsabilidade moral e social por aqueles que são necessitados. Se atender a esse chamado, poderá desenvolver um caráter mais parecido com o caráter celestial, que é baseado no altruísmo e no amor que o Pai Celestial teve por nós ao nos dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Seja fiel a Deus e seja generoso com o próximo e que Deus abençoe nas lutas do dia de hoje. Amém.